Reprovei sim, e agora vou pagar, bebê Sei que minha mãe vai me bater, quando saber Meu Deus, ano passado ela quase me matou Dois dentes da minha boca, ela quebrou, quebrou Em meu crush, melhor tu não me visitar Lá em casa a cobra vai fumar Repare não, meu Deus, ano passado ela quase me matou Dois dentes da minha boca, ela quebrou, quebrou Chamei a minha mãe pra conversar E ela estranhou Fui tentar dar uma explicação, pensa, pensa, pensa no assurrado cão Não aguentei, desmaiei ali, e o meu irmão não canta sorrindo de mim Eu tentei fugir, e eu tentei fugir E ela me acertou, e tudo girou, tudo girou, tudo girou Foi meu crush Melhor tu não me visitar Lá em casa a cobra vai fumar Lá em casa a cobra vai fumar Lá em casa a cobra vai fumar Repare não, meu Deus, ano passado ela quase me matou Dois dentes da minha boca, ela quebrou, quebrou Chamei Chamei a minha mãe pra conversar E ela estranhou Fui tentar dar uma explicação, pensa, pensa, pensa no assurrado cão Não aguentei, desmaiei ali, e o meu irmão não canta sorrindo de mim Eu tentei fugir, e ela me acertou, e tudo girou, tudo girou, tudo girou Se você curtiu esse som, deixe, deixe, deixe o like então Se você está triste aí, não perca o seu tempo, se inscreva no canal aqui É, vem sorrir, e mude o seu humor Viva melhor, viva melhor, viva melhor